O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O Brasil é o terceiro maior mercado de voos domésticos do mundo. Em 2014, foram registrados 117 milhões de passageiros e a expectativa é que em 2034 sejam 600 milhões. Frente a esse cenário, o custo da passagem caiu quase 50% nos últimos 10 anos. Mas e a experiência do usuário? Há quantas anos? E em se tratando de acessibilidade, já que cerca de 25% da população declarou em 2010 ao IBGE ter alguma deficiência, será que realmente todo mundo pode usufruir do serviço aéreo com autonomia e com dignidade? Essas questões inquietaram a Marcele Cristiane Minosso. No seu mestrado em Design, ela resolveu pesquisar os fatores críticos de acessibilidade de pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida em relação ao espaço interno de aviões de uso comercial aqui no Brasil. A sua orientação foi realizada pela professora Viviane Elmarhani. Sejam muito bem-vindas ao E-Tese. Obrigada. Para a gente começar, Marcele, como é que surgiu a ideia da sua pesquisa? Bom, a minha pesquisa foi delineada pela formação da minha orientadora. A professora Viviane é doutora em Engenharia Aeronáutica Mecânica pelo ITA. E já tinha um grupo de pesquisa na universidade nessa linha. Eu sou designer de produto, meu foco era mobiliário e eu pensava em trabalhar alguma coisa na área social. Eu gostaria de fazer alguma coisa na área social. E a professora Viviane me surgiu com a Engenharia Aeronáutica. E como a gente conseguiria unir essas duas coisas, né? Fazer alguma coisa social para aviões. Então eu pensei na acessibilidade, que é um problema social que a gente tem para resolver na indústria aeronáutica e nos voos no Brasil. E aí a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai fazer uma classificação em relação à sigla PNAE. Que sigla é essa? O que ela significa? Isso. PNAE é a pessoa com necessidade de assistência especial. Então isso inclui vários grupos de pessoas. Por exemplo, uma gestante é um PNAE. Não só uma pessoa com deficiência. Um idoso, por exemplo, ou uma pessoa com uma obesidade que cria um problema no embarque ou no voo. Então, na minha pesquisa eu foquei em pessoas com mobilidade reduzida e deficiência física, né? Deficiência motora. Porque as deficiências são muitas e seria difícil trabalhar com muitos grupos, né? A pesquisa foi qualitativa, então focamos nesse grupo. Mas a doutora Marta Dichinger, da Universidade de Santa Catarina, foi uma das pesquisadoras que eu citei no meu trabalho, ela alerta para o fato de que todas as pessoas em algum momento da vida podem ser um PNAE. Você pode, por exemplo, quebrar uma perna e ficar temporariamente com a tua mobilidade reduzida. As mulheres vão ser gestantes, algumas mulheres que assim desejarem, vão ser gestantes num momento da vida, elas vão ter uma necessidade especial. Então, se a gente pensa na pessoa com necessidade especial, a gente está pensando num grupo muito grande de pessoas que pode incluir todo mundo. Certo. Maravilha. E aí, que contexto é esse, então, aqui no Brasil, que a gente está discutindo das pessoas que utilizam o transporte aéreo especificamente? Bom, primeiro falando das aeronaves. A aeronave de voos domésticos é uma aeronave de corredor único, né? De cerca de 100 até no máximo 250 passageiros. Então, a gente trabalha com essa aeronave que não tem primeira classe, né? Ela não tem uma área separada para a primeira classe. Então, a gente trabalha com a classe econômica em toda ela e tem alguns espaços que são vendidos como espaço mais, espaço conforto. Mas, geralmente, é um espaço reduzido na aeronave. Os aeroportos. Não são todos os aeroportos que têm ponte de embarque. Isso é um contexto que complica, né? As pontes de embarque, os fingers. Tem aeroportos pequenos onde o embarque ainda é feito pela pista. Então, mais ou menos esse o contexto, né? E, professora, a gente está falando aí de uma regulamentação. Como é que é essa regulamentação em relação até a outros países? Bom, o Brasil tem a legislação, a ANAC tem, né? Todos os elementos aí que são espelhados de outros países também. Estados Unidos, Canadá, da Europa, Japão, enfim, né? Mas o problema no Brasil não é ter a regulamentação. É as empresas, as companhias aéreas, as fabricantes se adequarem a isso. E como, no Brasil, a companhia aérea maior, que é a Embraer, que a gente tem aqui, e mesmo as de fora, a maioria dos componentes não são fabricados no Brasil. Praticamente 90% hoje de uma aeronave é fabricada fora do país. Então, isso também dificulta com que a gente consiga desenvolver produtos aqui no Brasil com essas características, para atender o nosso público a essa necessidade especial, em particular. E aí, Marcele, qual foi a sua pergunta especificamente? O que você quis responder? Primeiro, responder quais são os fatores críticos que existem nesse sistema de transporte. E principalmente no interior da aeronave. Eu foquei no interior da aeronave. Porque o aeroporto é uma estrutura arquitetônica que é mais fácil de resolver. E que a normatização de arquitetura para espaços públicos é muito mais avançada, na verdade, é muito mais clara do que a regulamentação para o interior das aeronaves. No interior da aeronave, você tem um espaço físico muito pequeno. E tudo que você mexe nesse espaço físico, você está falando em custo. Em custo altíssimo. Então, é muito complicado você contrapor o conforto do passageiro, em detrimento do valor que vai ser gasto para você adequar isso. Então, focamos no interior da aeronave, os fatores críticos para essas pessoas com necessidade especial em relação à sua experiência de voo. E essa pesquisa, ela se deu em várias frentes, né? Que frentes são essas? É. Ela foi feita em duas etapas, né? Primeiramente, uma pesquisa teórica, né? Para buscar o que já se havia pesquisado no mundo em relação a isso. Também, toda a questão de legislação no Brasil e fora do Brasil para fazer um comparativo. Então, foi uma pesquisa teórica bastante extensa, né? Uma revisão bibliográfica integrativa e uma assistemática. Então, foi uma parte teórica bem trabalhosa em um primeiro momento. E depois, uma parte empírica, né? Um estudo de campo também com diferentes frentes. Primeiramente, com o usuário, né? Para entender quem é essa pessoa com necessidade especial. Quem são essas pessoas que têm deficiência física? O que elas precisam? E também no sistema de transporte aéreo. As companhias aéreas, fabricantes de aeronave, né? Então, foi uma pesquisa realmente feita em várias partes. E depois foi um quebra-cabeça juntar tudo isso. Eu imagino. Professora, e qual que é a vantagem desse estudo panorâmico, né? De olhar para diversas partes desse quebra-cabeça? Bom, primeiro, como designer, você tem que ter uma noção de todo o sistema que você está trabalhando. Então, o que a gente definiu é assim, quem está em torno desse problema? Então, não bastava só olhar pelo olhar mesmo do deficiente, mas tinha que olhar quem fabrica, quem serve, né? Quem faz o serviço, a literatura, a legislação. Então, você tinha que ter uma visão de todas as áreas para integrar o conhecimento. E na hora de fazer uma decisão, olha, essa é uma recomendação, você tem que considerar todos os fatores, né? Fazer um contraponto entre um dado e outro para daí poder fazer a recomendação. Porque nem tudo é perfeito, né? Mas, pelo menos, o que dá para ser ajustado, né? Fazer uma negociação entre todos esses envolvidos e verificar o que seria possível. Então, é isso. Por isso que a gente tem que ter esse olhar maior, mais amplo, de vários focos. Justamente para você poder ter um ponto crítico melhor também, né? Em relação ao problema que você está analisando. Nessa parte, nessa etapa de observação em loco, até retiro a palavra observação, que não foi só observação, né? Como é que foi esse momento da pesquisa, Marcele? Bom, num primeiro momento, eu fui procurar um grupo de pessoas com deficiência física que viajasse muito. Então, eu encontrei uma equipe de rugby paralímpico, né? De rugby em cadeira de rodas. É uma equipe que viaja três, quatro vezes por ano para competir pelo Brasil. Alguns até fazem parte da seleção brasileira. Então, eles vão para fora do país, viajam bastante de avião. E comecei a acompanhar esses grupos, assim, não só para perceber nas viagens as dificuldades, mas rotineiramente mesmo, assim, no dia a dia, né? Quais são as dificuldades? O que é barreira para eles, né? E, para isso, eu acabei convivendo muito com a família dessas pessoas, porque durante o treino deles, que eu acompanhava três vezes por semana, durante o treino eles estavam treinando e eu estava lá conversando com a mãe, com o pai, com as pessoas que os acompanham. E aí, eu obtive muitas informações a respeito do estado de saúde, de quais são os fatores complicadores, né? Mas também eu percebi que só esse grupo me traria uma falsa realidade do que é a pessoa com deficiência, porque são atletas. E o fato de serem atletas, eles são pessoas com deficiência, mas que têm uma mobilidade melhor do que outras pessoas com deficiência. Um preparo específico, né? Isso, exatamente. Eles têm um preparo físico diferente, eles têm uma possibilidade maior, né? Um preparo maior. Então, eu procurei um segundo grupo, né? Para me dar, talvez, resultados mais críveis, assim. E esse segundo grupo é um grupo de apoio a pessoas que tiveram síndrome, que têm síndrome pós-pólio, que tiveram poliomielite na infância ou não, ou só tiveram contato com o grupo, com o vírus da poliomielite, e acabaram desenvolvendo sintomas já na fase adulta. Então, todos também têm mobilidade reduzida, ou são cadeirantes ou têm alguma boa mobilidade nas pernas. Então, com esses dois grupos, eu tive um usuário mais perto da realidade, né? Pessoas mais velhas, com menor poder aquisitivo, que viajam menos e que têm bastante medo. Então, algumas dessas pessoas tiveram experiências em viagens aéreas, me deram um resultado, e o atleta, que está a cada dois, três meses viajando, me deu um outro resultado do que é a pessoa com deficiência dentro da aeronave. Deu para... Fazer um panorama... Fazer um panorama melhor, assim, com esses dois grupos. Professora, e até essas barreiras, então, elas se tornam aí um quesito de afastamento, né? Com certeza. Essas pessoas acabam deixando de utilizar do serviço. Com certeza. Se o produto fosse adequado à necessidade deles, né? A gente não teria 25 milhões de pessoas com alguma mobilidade. Eles teriam mais um meio de locomoção, de se beneficiar de tudo que tem, né? Dos serviços, não só do transporte, mas de tudo, né? Então, as pessoas iriam mais à rua, frequentariam mais os espaços culturais, né? Poderiam ter esse acesso. Mas, como tem barreiras, a pessoa passa por uma dificuldade, passa por uma segunda, uma terceira, aí chega uma hora que ela desiste, né? Então, acaba deixando ela em casa. Ela não vai sair para se arriscar, para sofrer um acidente ou algum constrangimento. Então, os espaços têm que estar adequados, justamente, à realidade de todos, né? Ser... dar acesso livre a todos, né? O ir e vir, né? E seja garantido aí a sua cidadania, né? Bom, e sobre esses constrangimentos, né? A gente falou um pouco do contexto da acessibilidade em voos comerciais aqui no país. E tem duas situações aí para ilustrar essa questão que está longe do ideal. A gente mostra para você agora, relembra alguns casos de desrespeito, principalmente no embarque. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. Nos aeroportos, existem equipamentos que permitem a subida de escadas nos embarques de avião, como o Ambulift e o StairTrack. Sem esses equipamentos, as pessoas com necessidades especiais têm seu direito básico de ir e vir negligenciado. Em 2017, um homem precisou se arrastar por 17 degraus para embarcar em um avião no Japão. Mas não é preciso ir tão longe. Aqui no Brasil, uma mulher com ossos de vidro, que já sofreu mais de 200 fraturas, passou por uma situação parecida para embarcar, pois nem o aeroporto, nem a companhia aérea tinham os equipamentos apropriados na época. Voltamos para a segunda parte do Em Tese de hoje. Marcele Minosso, orientada pela professora Viviane Elmarhani, pensou acessibilidade em voos comerciais no Brasil. A dissertação de design apontou fatores críticos e sugeriu algumas recomendações para melhorar a qualidade do serviço. Bom, a pesquisa aponta que, de certa forma, o mundo é construído com barreiras. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho essa afirmação e perguntar para a professora qual é o papel do design nesse cenário. Bom, o papel do design é, primeiro, a gente tem que desenvolver produtos que atendam as necessidades das pessoas e não inventar produtos para encher o mercado de produtos que não servem para nada. Então, o primeiro ponto é, o design tem a obrigação de olhar para o usuário, entender o que ele precisa, aquilo que realmente é importante, que vai fazer a diferença na vida dele e projetar em cima disso, desses fatores. E não ficar apenas, ah, eu acho que esse produto é importante. Não, realmente focar no usuário, pensar nessas demandas, nessas necessidades. Basicamente, é essa, né, relevância. Ou aí de um produto A e aí um produto B que vai suprir uma necessidade X, depois mais um outro para outra necessidade. Nessa pesquisa, a gente utilizou o conceito do design universal. É um conceito que surgiu lá nos anos 70, na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e que trata exatamente disso, de que cada produto tem que ser projetado para ser usado por todas as pessoas ou pelo máximo de pessoas possível. Então, em cada produto você tem que pensar todo tipo de deficiência que a pessoa possa ter para que o produto não seja o limitador, né, o que a gente percebe é que não é a pessoa que é deficiente, é um meio que a torna inapta para realizar alguma atividade, porque é o meio que impõe barreiras, né, sem aquelas barreiras a pessoa poderia fazer mais coisas. Então, a gente utilizou esses conceitos do design universal em toda a pesquisa. A pesquisa, maravilha. E aí a gente já parte para os resultados, que tem diversos apontamentos, né, quais foram os principais fatores críticos que vocês encontraram? Bom, em primeiro lugar, a questão do embarque e desembarque, foi bastante citado, né. O embarque e desembarque na aeronave é o que torna mais difícil a experiência. E em segundo lugar, o uso da toalete, né, os banheiros de aeronaves já são desconfortáveis para as pessoas sem deficiência, né, já são extremamente pequenos, apertados. Então, para a pessoa que usa uma cadeira de rodas, a cadeira de rodas não entra. Também não há possibilidade de movimentação naquele espaço. Então, o que acaba acontecendo é que as pessoas não utilizam, né, ficam lá aquele tempo todo de voo esperando para chegar ao aeroporto onde os banheiros são maiores e adaptados. Outra questão é a movimentação mesmo dentro da aeronave, né. Existem as poltronas reservadas para a pessoa com deficiência. Mas mesmo o acesso a essas, às vezes, é difícil porque o corredor é estreito. Então, são vários fatores. E até às vezes sem identificação, né. É, acontece também. Hoje já acontece menos, né. A pesquisa foi concluída ali em 2016, eu defendi em 2017. Então, de um ano para cá já mudou, já percebi que já existe a identificação. Mas esse era um problema muito sério, porque as companhias aéreas vendem esse espaço como um espaço mais, como um luxo, né, como se fosse um benefício. E esse espaço é para a pessoa com deficiência, né, ele está em legislação para isso. O que acabava gerando, e eu acredito que ainda gere desconforto, porque a pessoa que compra pensando no seu conforto, e de repente vai ser realocada para outro lugar, porque chegou alguém que precisa daquele espaço, ela vai se incomodar. Isso gera realmente transtornos, né. E o fato de estar identificado mostra que aquele espaço ali realmente é reservado para quem precisa desse espaço. E tem outro fator também, que a cadeira de rodas que o deficiente usa, ele não vai poder usar dentro da aeronave. Ele vai ter que ser, se deslocar com a cadeira que é disponibilizada pela companhia aérea, né, que ela é menor. Então, hoje uma padrão é 60, a da aeronave é 45. Então, já é um tamanho mais restrito. E ela não tem todas as funcionalidades que a que ele usa tem. Então, já vai dificultar também a sua mobilidade. E, assim, o espaço restrito em toda a aeronave, né, esse é o principal foco, né. Por que as companhias aéreas têm esse problema aqui no Brasil? Justamente pelo espaço restrito. Não tem muito o que fazer, né. Então, existe a legislação, mas a gente tem o problema da configuração da aeronave que não se dá muita importância. Porque se você deixar um espaço maior para um deficiente físico, você está perdendo um passageiro. Então, o custo da passagem no total se eleva. E é isso que as companhias aéreas não querem. Elas querem cada vez reduzir mais e transportar mais pessoas, né. Então, entre custo e benefício, né, alguém vai sofrer alguma penalidade e acaba sendo a pessoa portadora de deficiência ou com uma mobilidade reduzida, né. Veja o caso do obeso também, né. Tem que, dependendo do caso, tem que comprar duas passagens, né, para poder fazer o uso do espaço. Sendo que tem o direito, né. Exatamente. De ter um serviço adequado. Exatamente. E frente a todas essas situações, então, a pessoa às vezes se sente desconfortável em viajar sozinha, né. Também. É, a legislação até, a legislação brasileira é até bastante avançada nisso. Porque ela prevê um desconto na passagem do acompanhante, quando esse é extremamente necessário. No caso de pessoas que realmente não conseguem realizar algumas funções, como se alimentar ou que precisam de ajuda para ir ao banheiro, né. A legislação brasileira até prevê um desconto na passagem do acompanhante. Isso é até à frente de outros países do mundo, né. E o acompanhante é um passageiro a mais, né. Muitas vezes a pessoa com deficiência tem família, né. Ela pode escolher uma companhia aérea ou um serviço ou uma agência de turismo baseado para a família inteira, né. Para várias pessoas, baseado na necessidade de um membro da família. Então, não é tão ruim, assim, pensar em atender a pessoa que tem necessidade especial, porque ela não está sozinha, né. Sim. Ela pode ser um grupo de passageiros. Marcela, então, qual que foi a sua principal conclusão? A principal conclusão foi em relação realmente ao custo, né. Ao custo de você deixar um produto acessível quando você fala em aeronave. É muito caro. É como a professora falou, você retira uma poltrona para aumentar o espaço, você está aumentando o custo porque você está diminuindo o passageiro. Então, de que maneira que a gente consegue fazer com que uma empresa perca dinheiro, por exemplo? Só mexendo na legislação. Só realmente se a gente mudar a legislação para isso. Porque se você depender da empresa, da vontade da empresa, ela não vai fazer isso, ela não vai mexer no lucro dela, né, para melhorar o conforto para um determinado passageiro. Então, a gente teria que mudar essa legislação e é complicado, não é uma coisa fácil. Precisa de muito mais estudo, né, para trabalhar essa questão específica de espaço. Mas tem uma outra conclusão que é importante também, que é em relação às barreiras atitudinais. O que deu para perceber, principalmente no percurso acompanhado que eu fiz e nessa imersão com as pessoas com deficiência, é que muito das barreiras físicas é piorado com a barreira atitudinal. Se você tem alguém que te assessora bem, que te trata bem, que te ajuda apesar das dificuldades, a tua experiência é melhor. Então, um investimento forte em treinamento das pessoas que vão atender diretamente, né, esse passageiro pode melhorar, pode melhorar muito essa experiência sem a gente falar em mexer no espaço físico. Professora. Eu tenho uma outra percepção também que é o seguinte, quantos passageiros eles estão deixando de transportar se o produto estivesse adequado a eles? Então, eles teriam ganhos também. Então, a gente tem que ver por uma outra ótica, né, desses 25 milhões, quantos não voam porque não está adequado? Se estivesse, aumentaria também a possibilidade de pessoas de voarem. E como ela falou, o treinamento do pessoal de bordo é super importante, né, porque às vezes a pessoa se sentindo confortável, tendo pessoas para ajudar, ela, puxa, que bom, né, eu tive uma experiência importante, eu gostei, eu vou voar de novo, né, então ele acaba sendo, se fidelizando aquela empresa justamente por ter sido bem recepcionado, né, ao contrário que a gente vê em alguns casos das pessoas totalmente despreparadas em receber um portador de deficiência, um idoso, uma gestante, uma mãe com bebê, né, as pessoas também não gostam, né, do barulho da criança, então tem que ter um pouquinho mais de, também, de treinamento para como resolver essas situações, né, problemáticas que ocorrem dentro da aeronave, né, para não virar um problema maior, né. Sim, e quais recomendações aí passaram pelo teu estudo, Marcele? É, em relação a embarque e desembarque, eu pesquisei algumas soluções, tem algumas pesquisas, a Infraero tem investido em pesquisa, e já tem algumas possibilidades realmente, assim, tem um sistema chamado Sistema Elo, que é uma espécie de um container que você acopla na porta da aeronave, na pista, nos casos em que não tem, né, a ponte de embarque, e ali dentro tem tanto a escada para as pessoas que conseguem subir escadas, quanto um elevador para a cadeira de rodas, por exemplo. Para carrinho de bebê também, né? Para carrinho de bebê também, ou para pessoa idosa que tem um pouco mais de dificuldade para subir escada, enfim, existem possibilidades, né, em relação às barreiras atitudinais, treinamento de pessoal, principalmente envolvendo o usuário, porque o que eu percebi na minha pesquisa com as companhias aéreas é que até existe esse treinamento, mas são os próprios comissários que usam a cadeira de bordas, só que eles não têm aquela deficiência, então a destreza deles é outra, né, e acaba parecendo que é fácil, mas para quem tem a mobilidade reduzida, e muitas vezes não é só nos membros inferiores, é também uma fraqueza muscular nos braços, a dificuldade é maior, então envolver o usuário no treinamento. Escutar o usuário, né? Escutar o usuário, isso é muito importante. Quando a gente fala em desenvolver produto, a gente tem que envolver o usuário daquele produto, aquela pessoa, ela tem que estar envolvida. Com certeza os resultados vão ser muito melhores. A professora até destaca isso, né? Sim, com certeza. O usuário é o principal, é o objeto de estudo, né? É ele que vai dizer quais são as necessidades, quais são as minhas fraquezas, o que eu quero, o que eu desejo, né? Então a gente tem que saber ouvir. E uma coisa importante é se colocar no lugar do outro, sempre. Então não fazer o projeto, buscar uma série de informações, legislação, técnica, norma. E ficar distante. Exatamente, ficar distante. Não, vai lá e se coloca no lugar da pessoa, né? Participa, faz a atividade dela, para você perceber quais são essas dificuldades. E aí a gente se torna um designer um pouquinho mais consciente, né? Do que é a dificuldade do outro, né? Essa é a nossa missão como designer. E aí frente a essas recomendações, né? Até surge uma porta para outras pesquisas, para desenvolvimento, então, de projetos e de soluções em relação especificamente ao espaço interno das aeronaves. Nossa, vários. É o que mais falta, né? O toalete, né? Da aeronave. Quem é que consegue usar hoje, né? Mesmo tendo mobilidade totalmente plena, você que estiver com um filho, não consegue fazer o uso, né? A pessoa não consegue se movimentar. Agora imagina um cadeirante. Qual é a solução que eles deram hoje? Eles usam uma cortina, né? Para cobrir aquele espaço. Mas se acontece algum problema, como a pessoa vai se apoiar, né? Que vai ter barra de apoio, vai ter alguém ajudando essa pessoa, né? Então, o toalete é um problema. O próprio assento, né? Como a pessoa vai se deslocar, se movimentar no assento, o espaço que tem ali para entrar e para sair, né? Então, quer dizer, não só dentro da aeronave, mas o próprio aeroporto, né? Preparado para receber um cadeirante. Não são todos os aeroportos que têm isso. Até as tecnologias que assistem a essa pessoa, né? Até a forma como vai levar a cadeira de rodas dessa pessoa, porque a gente sabe como até as bagagens são tratadas, né? Então, essa tecnologia que a pessoa leva precisa ser... A tecnologia assistiva, né? Isso. Na verdade, ela é parte da pessoa, né? Ela é um item fundamental para a locomoção, né? No caso, a cadeira de rodas, por exemplo. E as companhias aéreas, às vezes, não tratam com tanto carinho, acaba danificando o equipamento. E aí não é só uma questão financeira, né? A companhia aérea pode até te ressarcir financeiramente. Exato. Mas durante esse período, até você conseguir um novo equipamento, como fica a tua mobilidade, né? A perda é muito grande. Certo. Para a gente finalizar aqui o nosso programa, qual, então, é a principal importância e a principal contribuição da pesquisa? De acordo com vocês. O que vocês acham? A principal contribuição é exatamente essa. A gente elencou quais são os problemas, né? Colocou ali algumas possíveis soluções, né? Mas, realmente, para você ver mudança, a principal conclusão do trabalho é essa. Para você ver alguma mudança, realmente tem que trabalhar em cima de legislação, ser mais clara, né? Do que precisa ser feito. Não é suficiente você dizer, precisa ser feito alguma coisa. Tem que ser mais claro. O que precisa ser feito? De quanto tem que ser esse tamanho? Esse espaço? De quanto tem que ser? Como tem que ser esse toalete? É obrigatório que tenha, eu coloco isso como recomendação, obrigatório pelo menos um toalete na aeronave que seja acessível. Mas como é esse acessível, né? Tem que ter um projeto, tem que ser uma coisa mais clara dentro da lei. E, como pesquisa, o importante é fazer a conscientização dos profissionais que estão estudando. Entram fazer um mestrado, fazer um doutorado. E, ao invés, às vezes, de ficarem em pesquisas muito teóricas, né? Sim. Fazer pesquisas que realmente contribuam para a sociedade. Ver o que a sociedade está precisando, né? E ir lá verificar os problemas, fazer o levantamento de dados, fazer uma interpretação e dar uma resposta para a sociedade. É isso que a gente precisa fazer na pesquisa, né? Não apenas o levantamento teórico, né? Poderia, o trabalho dela poderia ter ficado somente nisso, né? Mas essa outra parte de ver como a companhia aérea trata, como o fabricante trata, como a pessoa que sofre o problema sente, percebe o problema, né? Então, eu acho que é isso a principal contribuição também, né? Colocar assim, olha, semear mais um trabalho dentro da universidade. Olha, nós estamos pensando em você, né? Então, sensibilizar a comunidade acadêmica para isso. E a gente, agora, se me permite a palavra também, né? Agora, nós temos uma primeira dama aí que vai trabalhar em função dos deficientes, né? Então, eu acho que esse é o caminho também que a universidade tem que tomar. Perceber qual é a necessidade das pessoas. Trazer esse retorno, né? Isso, e trazer exatamente o investimento que é feito em nós, como pesquisadores, vamos levar isso para a sociedade de verdade, né? Maravilha. Bom, terminamos o programa de hoje sobre acessibilidade em voos comerciais brasileiros. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de agradecê-las pela presença e parabenizá-las pela pesquisa. Obrigada. Bom, vale dizer que a pesquisa em design da Marcele Cristiane Minosso está disponível no site acervodigital.ufpr.br. As edições anteriores do Em Tese você encontra no canal da UFPR TV, lá no YouTube. Semana que vem a gente se encontra de novo com mais questões, com mais investigações e muito mais ciência. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho